Vamos trazer agora a discussão para o Brasil, né? O que a gente sabe sobre o projeto do Real Digital, né? Porque foi até um avanço, foram informações novas em um período até curto de tempo. Então, acho que vale deixar a informação um pouco mais redonda. O que o Banco Central já falou que vai fazer? Quando a gente começou a fazer pesquisa sobre o CPDC, lá atrás, eu e você, a gente viu que o ritmo de implementação mudou completamente a partir de 2020. Obviamente, a gente pode falar dessa dinâmica de pandemia e tal, mas é um fato concreto, né? A gente tinha um percentual dos banco centrais que conhece o projeto em mente, mas não necessariamente implementado, e depois o ritmo completamente mudou. Então, o que ele mudou, já tem algumas informações, mas não está totalmente completo. O que a gente já sabe um pouco é o foco do Real Digital, é uma ideia de você tentar facilitar pagamentos no varejo e para o exterior. E, óbvio, tem uma dinâmica mais macro, né? De você apoiar essa transição com uma sociedade cashless, com uma sociedade sem dinheiro físico, mas o que ele está imaginando? Você tem tantos pagamentos de varejo que são online, mas, mais ainda do que isso, você tem os pagamentos e as transações são feitas offline, que são muito relevantes para estabelecimentos que ainda não estão incluídos dentro desse cenário digital e para as pessoas que também não estão incluídas dentro desse cenário digital. Embora você tenha aí o PIX offline, que está dentro de um parâmetro também parecido com esse, a ideia da moeda digital para essa funcionalidade também está bem em pauta, porque o Banco Central está, pelo menos, avisando ao público. E a outra dinâmica é dos arranjos mais fronteiriços, né? Então, para isso, você vai ter que ter operabilidade entre as moedas digitais de países diferentes, mas a lógica também é de trazer uma solução mais fácil, mais rápida para esses pagamentos entre países. e aí o e e e Legenda Adriana Zanotto